fala bom dia pra você que tá aí assistindo começando a assistir esse vlog vou arrumar todo esse material agora que eu tô partindo pra caroaru tô saindo agora ver tudo isso aqui do levo leva essa bolsa preta que é meu minha roupa de equipamento essa caixa preta que são alguns itens à venda que eu tenho material para vender a caixa topada com material de ferramenta para mexer em todas as armas que puder mexer durante a viagem é tô levando também essas armas aqui de aluguel caso alguém precisa jogar e agora ela não tenha como desenrolar para o cara dá pra ele começar a jogar e é isso aí a minha case também está aqui em cima da cama vamos começar a botar esse material no carro tá embaixo agora já tanque cheio pronto pra partir e aí Essa viagem eu estou pretendendo passar mais ou menos duas semanas fora, não, uma semana fora. Eu estou indo hoje sábado para Caruaru, vou encontrar com a galera amanhã no jogo e logo após o jogo a gente vai descer para Arapiraca, que é a cidade do Sidão. Para você que não conhece o Sidão, ele também joga soft lá da cidade de Arapiraca, Maceió e Alagoas. Maceió, Alagoas, é, eu sempre me enrolo. Ele também disse que se enrola com isso, então eu não vou me sentir culpado por isso. E vou aproveitar para levar alguns itens de cozinha. Eu vou levar o fogareiro que eu tenho, vou levar essa minha cuscuzeira que eu tenho aqui também, vou até limpar o cuscuzinho de ontem que eu fiz para poder jantar. E vou levar esse material, o cooler com água, essas coisas para poder ter o que cozinhar durante lá e não ficar passando muito perrengue. Eu vou tentar ficar num quartinho lá que ele disse que desenrolou e aproveitar para dormir essa semana lá durante a semana. E aproveitar até para rodar de Uber também, que eu também tenho conta na Uber, fazer uma grana durante a semana e conhecer a galera de lá. Acabei de almoçar, vocês devem estar vendo o restinho do cuscuz que eu acabei deixando aqui no prato. E eu estava previsto sair aqui de viagem mais ou menos umas duas horas da tarde. Ainda não é duas horas da tarde, é antes da hora do almoço ainda, mas de meio dia. Só que eu tinha colocado, não sei se vocês conhecem, tem um aplicativo chamado Blablacar, que a galera utiliza muito para fazer caronas, para quem tem carro, divulga que está com vagas no carro. E quem quer viajar, pesquisa nesse aplicativo, vê quem está na rota lá, indo para o passeio e segue. Até agora não tive contato de ninguém para aproveitar essas minhas... Porque eu tenho quatro vagas no carro livre, eu estou indo sozinho para Caruaru agora. Então até agora não tive retorno nenhum. Vou aguardar um pouco, mas eu alterei o horário para mais tarde, porque provavelmente pessoas que trabalham no sábado pela manhã devem aproveitar o final da tarde para viajar. Então duas horas que eu coloquei, eu creio que não seja um horário muito bom para essas pessoas. Então eu alterei para as seis horas da tarde e vou passar agora aqui a tarde aguardando algum retorno de alguém para poder a gente fechar esse carro com essa galera e partir para a viagem. Obrigado. Começou só pelo dia que deram ganhando meus carregos. carregadores, vem aqui a gente conversou lá, e a gente falou que se estressa com esse negócio não, é o jeito. Pede tempo de não, cara. Ai, tudo bom, querido. A zoação contigo foi o fuzileiro. Mandei para ele o vídeo do treinando com colete, equipadão. Aí ele fez é o que, a cunha agora é? Afinal, vou arrumar uma peruca não foi igual. Ele mandou no privado Miserável Eu vou marcar ela depois pra fazer os três Pronto, já conheceram o povo Agora a gente vai partir pra onde agora? Nós vamos pra bodega Vidalena, nós tomaram os cachos Bom, eu fico na copa Não bebo mesmo, deixa eles ficarem Trilouco e a gente volta lá depois Tá reclamando se eu não vou filmar daqui pra lá Porque eu não quero sair com os dentes sujos, gente A gente que não tem esse problema de maquiagem Fiquei horas me arrumando E botou um saltão altíssimo pra poder ficar na altura dos boys Porque os boys tudo altão Eu só ando escoltada, na verdade o problema não é a minha altura Vocês que realmente estão fortes, aptos pra isso Pra correr, meter peito Eu sou o primeiro a correr Correi de medo logo Quem é o primeiro, né? De quem será o primeiro Agora tem que gravar a minha volta Como que eu volto pro hotel O antes e o depois O antes e o depois Imagina Sem salto Sem cílios Abre aqui Sem cílios Pronto, assomou um pouco aí agora Que eu tô com as mãos ocupadas dirigindo Já tá filmando Olha aqui, o GPS Pronto, bota aqui Aí até eu vou aproveitar pra conhecer também Caruaru à noite Porque das vezes que eu vinha pra cá Vinha, tem um rapaz que joga E é pernambucano, só pra avisar Pior que é justamente isso, pô O fato de ser pernambucano Da casa e da terra Ah, ok Mas a gente mais fica zoando, pô Tipo, eu sou pernambucano Mas nunca fui em Porto de Galinha É tipo Porra, é verdade Tem isso também, pô É que nem os caras falam pra mim Isso é alagoana E as praias lá Já foi em Maragogia? A pergunta é logo essa É, Maragogia já foi Já foi em Maragogia? É tudo isso Mas eu falo pros caras Porque assim Porto de Galinhas É um perto pra gente que mora aqui Mas pra gente Não, é um perto pra quem não vem Que não é daqui Entendeu? Tipo, ah, Cunha Veio de fora do estado Chega aqui Pô, daqui pra ali É 40 minutos Mas pra gente 40 minutos Que é da cidade É como se fosse longe É longe Acaba não indo direto Você vê Quando meus primos Vieram pra cá Eu conheci algumas praias Em Maceió Só assim Porque eu só ficava Na pachucela Pachucela, pachucela E eu aproveitei pra conhecer Maragogia Que eu nunca tinha ido também Quando eu fui pro jogo do MLA Que foi lá em Serrambi Serrambi é Depois de Porto de Galinhas É Porto de Galinhas Serrambi Aí eu peguei Fui pra Maragogia Que era mais perto Porque eu já tava pulado de lá Mas pra eu sair daqui de Recife Pra ir pra Maragogia Só pra conhecer E é nada Quero ver se eu vou receber A mesma euforia Que o Jepa recebeu ali Porque foi pulinho no colo E os caramba Eu tô esperando Ver se vai pular em cima de mim Igual pulou no Jepa Se não pular Eita que bicho lindo E aí Caralho Tá com ciúme agora Você também Não Puleu também Tá com ciúme já Não pular no colo E não pular no jepa Se lascar Seu fresco velho Bora galera No vlog aqui do Severino Um reencontro aqui De famílias Entendeu Da nordestina É nóis Reencontro de famílias Eu tenho que ir lá Olha o menino lá de ontem O menino vai sair Não Relaxa Não nasce Entrar o foco por aí Pô Aqui estamos aqui escondidos Pra não roubar pé